Música De 18 a 24 de maio em todo o Brasil a gente comemora a Semana Nacional dos Museus e esse tema a gente tem um tema todo especial que é voltado para sustentabilidade então a gente vai conhecer um pouquinho como os museus estão trabalhando esse tema principalmente com as crianças O que você acha que tem de legal que eles faziam antigamente o que a gente podia fazer hoje? Eles reciclavam muitas coisas, levavam nos mercados sacolas de panos e hoje a maioria nos mercados entregam sacolinhas plásticas mas eu acho que eles podiam levar sacolas de panos para já ajudar, para não largar na rua Dorival, como é que você está trabalhando esse tema da sustentabilidade com as crianças quando elas chegam aqui no museu? Bom, nós estamos tentando mesclar as coisas do passado com o presente fazendo uma socialização, buscando ter um tratamento com as coisas que as pessoas viviam no passado e com as coisas que elas vivem no dia de hoje, para não fazer uma relação com as coisas Certo, Solange, qual é a importância das crianças terem esse contato com o passado transportando para o presente e até para o futuro? Isso, é justamente isso, porque elas vão poder passar para o futuro essa ideia de como se vivia no passado e talvez trazer de volta algumas coisas como as pessoas viviam, por exemplo, de levar sua sacola para o supermercado de comprar as coisas e fazer em casa Então, essa questão de mostrar o que o museu pode trazer para a sociedade de hoje o museu para uma sociedade sustentável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL